Música Autoridades do Estado de Santa Catarina participaram na última terça-feira, dia 13, da inauguração do novo prédio do Inova Arroba SC, que fica no Parque Tecnológico Alfa, na SC 401. A instituição é responsável pela política de inovação e tecnologia do Estado, ajudando na cooperação entre governo, universidades e centros de pesquisa, empresas e sociedade. O principal foco é o incentivo e iniciativas inovadoras de tecnologia para fortalecer a economia de Santa Catarina. Qual a importância de se incentivar a tecnologia aqui em Santa Catarina? Qual a importância disso para a economia do Estado? É a diferença entre um futuro brilhante e um futuro não brilhante. É você escrever a história para frente da forma que a gente quer, que é com sustentabilidade, tratando as pessoas, cuidando dos sociais, cuidando do meio ambiente, cuidando da economia, de forma equilibrada. Então a tecnologia hoje tem esse papel de integrar em todos os setores e principalmente agregar inteligência nos processos. Para a tecnologia é a oportunidade do desenvolvimento, da integração. Para a economia do Estado é fundamental. Nosso Estado tem 1,1% do território brasileiro. Nós temos problemas de competitividade, nós não produzimos aço e somos um centro de metal cada vez mais forte. Nós temos dificuldade no setor têxte, com a importação da China. Então o Estado precisa avançar em tecnologia, precisa mudar o seu perfil e o esforço que está sendo feito agora com a criação de diversos centros em todas as regiões do Estado é para dar vazão e aproveitar esse potencial humano que nós temos, como hoje nós fizemos aqui. É importante então para se diversificar o que se tem no Estado, a economia que se tem no interior e na capital? Diversificar e agregar conhecimento. Nós temos que, nas atividades que nós temos, aperfeiçoar, ser competitivos pelo ganho de conhecimento e tecnologia. Junto com a inauguração do novo prédio, aconteceu a cerimônia de entrega do Prêmio Mérito Universitário Catarinense pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, a FAPESC. Os estudantes de graduação receberam seus prêmios nas áreas de Ciências da Vida, Engenharia e Ciências Exatas da Terra e Ciências Humanas e Sociais aplicadas diretamente das mãos do Governador do Estado. Daniela Pérez Sone Vieira, formando em Odontologia da UFSC, ganhou na categoria Ciências da Vida. Ela fez de sua pesquisa sobre a influência do óxido de bismuto nos MTAs, também seu trabalho de conclusão de curso. O MTA é um material que a gente usa no interior do canal, quando a gente, por exemplo, fratura o dente, o dentista vai usar a broca no dente e faz uma fratura no dente que não deveria ser feita, por exemplo. Aí a gente coloca esse material e ele sela, e eu pesquisei a influência desse material que é usado como radiopacificador para ser visualizado na radiografia, se ele influencia nas propriedades do material, no caso eu testei a solubilidade. Para o presidente da Fundação, Sérgio Luiz Gargioni, é importante incentivar a iniciação científica antes do mestrado e doutorado. O despertar do cientista se dá muito mais cedo hoje do que anos atrás, e mesmo assim a iniciação científica já é uma prática que vem no Brasil e fora daqui por mais de 50 anos. O que nós queremos é incentivar ainda mais, fazemos muito pouco. O prêmio de hoje atende a esse requisito de escolher pessoas na melhor competência para que continuem estimulados a fazer pesquisa para o resto da vida. Daniela já foi aprovada para o mestrado na universidade. Foi o que faltava para eu decidir que iria fazer o mestrado. Eu já tinha entrado na UFSC com essa intenção, assim, mais ou menos, de seguir a parte de magistério. Eu queria ser professora, não sabia se eu ia me agradar da parte da pesquisa, mas eu gostei muito. Não foi o meu único trabalho, foi o único com a FAPESC, mas eu gostei muito, viajei e fiz. Foi muito legal, muito legal mesmo. FAPESC FAPESC